Música Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal que hoje eu vou fazer para vocês uma receita que é super tradicional um clássico que todo mundo ama, inclusive eu gente, a minha preferida Bolo de cenoura com chocolate, fala a verdade é muito amor, né? então já vai deixando o seu like aqui desde o início do vídeo para ajudar aqui a fortalecer o nosso canal e você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo aproveita e se inscreve para você não perder mais nenhum vídeo que eu vou estar passando por aqui, combinado? e agora chega de falar e vamos lá começar a receita que é sensacional bora lá e a gente já começa pelo protagonista da nossa receita vou descascar e picar 3 cenouras médias mas se as suas forem muito grandes usa somente duas Música Música para continuar aqui no meu liquidificador vou acrescentar as 3 cenouras picadas com 3 ovos e uma xícara de chá de óleo fecha e bate tudo por cerca de 2 minutinhos até triturar a cenoura e virar uma mistura bem homogênea é bem rapidinho bateu e ficou tudo bem homogêneo na sequência vou acrescentar 2 xícaras de chá de açúcar e dar uma leve batida só para misturar e depois de batido acaba aqui o trabalho do nosso liquidificador para continuar em outra tigela à parte vou acrescentar toda essa mistura que a gente acabou de bater com 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento e aquela boa pitada de sal para realçar o sabor do bolo e vou mexer tudo muito bem até ficar uma massa bem lisa e bem homogênea é coisa bem rápida parou de ver a farinha parou de misturar e para terminar vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolo e mexer bem delicadamente só até incorporar com o restante da massa e olha só que linda que a massa fica e para assar o meu bolo vou usar essa forma retangular que tem um tamanho de 20 por 30 untada e enfarinhada mas usa que você tiver por aí e agora é só levar o bolo ao forno pré-aquecido a 180 graus de 35 a 40 minutos até ele ficar bem douradinho ou na dúvida faz o teste do palito e enquanto isso eu aproveito para raspar a tigela da massa eu amo e para a cobertura do nosso bolo vou fazer a combinação perfeita bolo de cenoura e brigadeiro em uma panelinha vou acrescentar uma caixa de leite condensado com uma colher de sopa de margarina e 3 colheres de sopa de chocolate em pó que se você quiser pode ser o achocolatado também vou levar essa mistura ao fogo médio e ficar mexendo constantemente de 5 a 7 minutos até ficar tudo bem homogêneo e começar a desgrudar do fundo da panela aquele velho brigadeiro que todo mundo conhece então chegou no ponto reserva até na hora do bolo sair do forno e falando em bolo humm senti aqui aquele cheirinho maravilhoso de bolo pronto no ar tá na hora de tirar e olha só a fofura que fica o nosso bolo e agora é hora de ficar com água na boca espalhar todo o brigadeiro por cima do bolo meu deus que visão gente eu tô morrendo de água na boca e pronto parte os pedaços do tamanho que você quiser e seja muito feliz comendo essa maravilha aqui gente não tem o que falar fala a verdade bolo do setor olha gente todo mundo ama eu adoro com certeza e se você quiser ver outra versão desse bolo mais incrementada mais gostosa clica aqui que eu fiz também o bolo de cenoura vulcão com muito chocolate que também é maravilhoso então se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreve aqui no canal compartilha a receita com todo mundo e eu vou ficando por aqui comendo meu pedação de bolo de cenoura aqui até o próximo vídeo e tchau